A polícia civil agiu rápido e identificou o suspeito de um roubo a uma joalheria em Alfenas, no sul de Minas. O crime foi ontem. Imagens do circuito de segurança da loja captaram toda a ação. Com a gravação, a polícia reconheceu um adolescente de 17 anos que foi apreendido na casa dele, no bairro São Lucas. Ele já é conhecido por policiais por outros crimes. As joias foram localizadas em uma casa no bairro Vila Bethânia. O dono do imóvel, Jonathan Frenhan Vitor, de 24 anos, foi preso por receptação. Meu Deus do céu. Que coisa, hein? Que coisa.